Música Música Se você não queria Vou te ocupar para viver feliz Quando eu te falei Seu amor pra mim se fez E no meu coração, hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais E aí, vai! Música 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 Vou te acertar Essa linda Aquele que eu fiz Sem você eu não queria não Não queria não Vou te valer para viver feliz Não queria não Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O meu amor me salvou Com a saúde é o exercício E a barra sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Quando uma filha só tinha Se cozinharia, se acaba a fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Bom que tu chamou Deve um bom acervo Com o que você quer Pra nunca esquecer Se você me cantar De pé na casa Assim deve se encontrar De amor e de Deus Se eu sou eu sem você Eu sou eu sem você Eu sou eu sem você Quando uma filha só bateu Nosso sobrinho e solatinho Nosso sobrinho e solatinho Se eu quero ouvir você Chanta pra mim Amor Diz aí Me dá pra mim Me usa Me usa É ser o que Barreiro Amor Me leva mais de mim E o que quiser Isso eu não vou me cuidar Me usa Pois o meu maior prazer É ser o que Barreiro 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 Trabalho Barreiro 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 Eu confio por um poder e a diversão Será que isso ainda tem sim? Será que o nosso ser de fim é o fim de novo ser? Eu preciso saber que minha defesa é a decisão É de faltar no meu coração e valeu a pena Tudo que a gente viveu Eu preciso saber que minha defesa é a decisão Eu preciso saber que minha defesa é a decisão A CIDADE NO BRASIL